Eu lembro da sua primeira rolagem, você fez 13 e fez assim, ó É, e aí você fez um tiktok falando Ó, a Bia fica falando de política no meio do negócio, vai dar merda isso aí, ó Essa desgraçada vai acabar com o RPG, eu lembro de você falar disso Só fala de sexo, só fala de lula, só fica falando de piadinha Mano, pergunta Eu não entendo, mano, isso é bifobia, eu fiz vários L's nos sinais do outro lado também Eu também fiz isso, não, ninguém põe nada, ninguém põe nada Ah, mas óbvio, né, a progenitora fui eu Eu roubei a tapa A líder é que sofre Ai, Pabllo Vittar, desculpa Criando tendência, né? É a Pabllo criando tendência, arrasou Mano, tem pergunta Eu notei que deu uma caída nas piadas de política Teve um toque no RPG por causa disso ou não? Não Na verdade nunca tem Sério? Tá bom O Zé, inclusive ele falou pra mim bem assim Bia, você pode fazer o que você quiser Eu tô cagando Inclusive ele falou isso pra mim É não, é só tipo, não fale coisas que são proibidas na Twitch É, ele só falou isso Ah, tá, tá Ele falou, ó, só não faça o que você não faria na sua live É, exatamente Aí eu falei, ok Mas é o risco que ele correu, né? Porque a chance de eu subir na mesa e mostrar o cu é altíssimo depois de ele falar isso Mano, a gente não... acho que nem tem como a gente ter essa trava Porque, mano, a gente tá jogando um RPG entre amigos E eventualmente essas bobagens vão rolar Porque é engraçado pra gente Quando você tá numa roda de amigo Você tem essas piadinhas políticas Essas coisinhas que todo mundo acha engraçado Se você tira isso do RPG Você cada vez mais vai virando aquele programinha que não é legal, tá ligado? É, super de família e tal, tá bom É, não, não tem nada a ver Mas se quiser ver programa de família, sinceramente, gente Assiste a live do Felipe Neto, não sei O Ed Casa, na Globo, né? Todo domingo É, live do Felipe Neto Bem-vindo, declarem o que? No meu caso, lá no RPG, Luizão Eu nunca fui de fazer piada com política Tanto é que eu não sei de porra nenhuma Aí acabo não fazendo nada Mas o que eu pude falar de besteira, de bosta Aparei coisa pra caralho Nunca surgiu nada de tipo Pô, Gary, você falou uma bosta Nunca me veio isso, que eu me lembre Mas eu falei, mano, foi tudo o que eu quis ser, tá ligado? Ah, mano, eu gostei demais, hein Sabe o que que eu ouvi esses... O que que eu li esses dias no... Ontem, que eu li no Twitter Lá vem Eu li a seguinte frase Nossa, eu sempre achei... Era uma pessoa trans Que queria me atacar de transfóbica, né? Aí a pessoa falou assim É... A Biamon é muito despolitizada Gente, no primeiro episódio da RPG Eu faço um L Quando eu tiro um 13, velho What the fuck? Mas o Twitter só tem especialista, né, mano? Com certeza Essa menina é super neuta Incrível A Biamon é super neuta